Morre no ar Um resto de canção Um rosto tão sereno Tão quieto de paixão Brinca no ar Um sempre mesmo adeus Meus olhos são teus olhos Para nós Vem O mundo é sempre amor O pranto que desliza No seio de uma flor É a luz Beijo só Mil carícias Você traz Beijo Luz e paz Luz e paz Luz e paz Luz e paz